Eu tenho aqui no meu celular uma prova do que realmente está acontecendo nesse país, que me foi dito por um prefeito aqui do Piauí. Ontem à noite eu cobrei dele que apreço o comércio da sua cidade. E ele me disse, doutor Valdeci, a minha cidade está sofrendo, os comerciantes estão me pressionando, o povo está passando necessidade, mas eu não posso abrir agora. Nós só vamos abrir, prefeitos e governadores, depois que o Senado aprovar o que a Câmara aprovou ontem. E depois que o Senado aprovar, nós vamos esperar o presidente Bolsonaro sancionar. Só depois que eles sancionaram, aquela ajuda dos estados e municípios, é que nós vamos abrir o comércio. Ou seja, eu estou dizendo isso porque eu tenho gravado no meu celular. Eu não estou inventando. Está gravado no meu celular. Então, o que está acontecendo nesse país? Prefeitos e governadores oportunistas, chantageistas e responsáveis estão chantageando o governo federal. Eles querem tirar 180 bilhões do Tesouro Nacional para gastar com farras, porque querem fazer compras sem licitação. E veja bem, fazer compras de produtos descartáveis. Quando o Tesouro de Contas, quando a Controladoria Geral da União, quando o Ministério Público chegaram para fiscalizar esses municípios desses estados, eles vão dizer, não, os produtos descartáveis já foram usados. Não tem como se fiscalizar. É a melhor forma dos ladrões roubarem, é comprar produtos descartáveis. Então, desde 180 bilhões de reais, nem 10 eles vão usar para comprar esse produto descartável. Eles vão sim colocar no bolso de suas contas bancárias. Essa é a verdade. Grandes chantageistas que estão causando terror na população, levando terrorismo para a população. Por isso, Amadeu, você que é um homem que eu conheço há 40 anos, Amadeu. Canalhas, canalhas mil vezes!